Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Tudo chique, bacanizado, graças a Deus, palco de um momento de feio Gente, na verdade eu poderia estar melhor, gente, climão, né? Natal, véspera de Natal Olha que lindo, gente, que lindo E hoje eu falei pra vocês que ia revelar, né? A minha surpresa Olha quem chega aqui do lado Ele dá um hello E a surpresa, gente, quase que escapou A surpresa, a gente saiu hoje e fazia nossas compras de Natal Estou super feliz, chorei um monte, vocês não tem noção A emoção foi muito grande, gente Não deu pra buscar no aeroporto dessa vez Mas tá aqui do nosso ladinho Já revelou Ele veio pro Brasil E tá aqui, olha, do meu ladinho Já fomos às compras e já fizemos muitas coisas Teve muito choro, meu Deus, um ano longe Um ano, gente, um ano Olha, quem é mãe, ele sabe Quem é filho também, né, Babi? Quem é filho também Um ano Tá contando mais uma aqui Sim Esqueci a pandemia Não, um momentinho Imagina, né? Agora o que está com o preço As três gerações, né? As três gerações Olha, gente, que bom Olha, que curtinho que tá gato Muito feliz de poder estar aqui de família, gente É só agradecer a Deus aí, né? E pelas nossas bênçãos aqui Com a nossa família aí Amém E vou desejar, né, também Já desejar Ah, sim Antes que esqueça, né? Feliz Natal pra cada um de vocês Olha, gente Agradeço de coração mesmo aí, né? Por mais um ano aí Acompanhando o nosso canal Digo, o nosso canal Que é de todos nós Não, né? Agradeço primeiramente a Deus E a todos, né? Cada um de vocês aí, tá? Por estar sempre participando Sempre aí Toda noite, né? Deixando aquele like Assistindo, gente Nossa, agradeço do coração, gente Por cada um, tá bom? Feliz Natal A todos E que Deus venha abençoar Cada um de vocês Tá bom? Né, Babi? E aí a gente vai curtir aí, né, mamãezinha? Com certeza Vai curtir aí o nosso Natal também Além da saudade da família Nossa, eu tava com muita saudade de ver se Aqui é incrível, né? E olha as luzes Que coisa mais linda Eu vou mostrar daqui a pouco Vou mostrar Sempre bem colorido Isso Que a ideia é o Babi com o Oca É Aí a gente Agora eu Agora eu tenho, né? Quem edita pra mim Sai de mão dada caminhando aqui É, só cuidado O Babi já fica olhando Vai um pouquinho pra direita Ai, eu quero falar Ai, gente Desculpa Você levanta o dedo É A gente caminha desse jeito A gente caminha desse jeito aqui Olha sempre Quando ele tá juntinho O corpo fica olhando Mostra a casinha do Papai Noel Dá uma olhadinha Olha, gente Que coisa mais linda que tá aqui Encantador Faz de uma alegria Nossa, que bonito Clima de férias Gostoso Muito bom Muito bom Obrigado Criança Eu vou roubar a mãe pra mim agora Sim Sim Mais tarde A gente vai filmando aí Com o decorrer dos dias A gente vai filmando O que a gente tá fazendo Sim E pra quem é novo no canal Quem não conhece ainda A Babi É minha filha Estuda em Buenos Aires Por isso que faz um ano Que a gente não se vê Quase um ano Quase um ano Que a gente não se vê E agora que ela veio de férias E que a gente tá aqui Pra passar um Natal de minhas Então é gente A Babi A história que eu ia falar Do seu Instagram Eu tô acompanhando a mãe Bom, acompanha o Telomeu aqui Eu vou postando pra vocês aí Tá bom? Isso aí Beijo, beijo Fiquem com Deus E até amanhã Não percam